Oi gente! O vídeo de hoje é de finalização e nós vamos testar um produtinho novo, na verdade eu não sei se ele é novo, tipo lançamento e tal, acho que não é, mas é um produto novo pra mim porque é a primeira vez que eu vou usar e eu vou testar aqui junto com vocês, que é esta Gomez, Gomez texturizadora da Weed Care. Vocês sabem, eu comprei vários produtinhos novos pra testar, né? Eu tenho gostado de experimentar produtos diferentes e compartilhar aqui com vocês e um dos que eu tinha comprado era esse produto aqui, vocês pediram bastante pra eu testar, pra eu mostrar, enfim, e realmente eu tava muito curiosa porque tem uma proposta diferente, né? Estilo Gomez, que é tipo um gel, enfim, a gente vai usar aqui, eu vou mostrar pra vocês e vamos testar, né? Vamos ver o resultado que vai dar no meu cabelo, se eu vou gostar, se eu não vou gostar, se vai ficar legal, se não vai, enfim. Eu tô com vários outros produtos e cremes e finalizadores pra testar, me contem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos assim que eu posso estar sempre trazendo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Então, soltei aqui o meu cabelo, ele já secou muito, né? Porque eu fiquei aqui um bom tempo com a toalha na cabeça, então eu vou usar um borrifador com água pra me ajudar aqui nessa finalização. E o estudo de blusa de frio, porque aqui tá friozinho, gente, ainda mais pra finalizar cabelo, que no ar-condicionado, com esse clima aqui já tá frio, tive que colocar uma blusa. Vou fazer a minha finalização de sempre e vou usando o produto pra gente ver, né, o que que vai dar. Esse produto é da marca Weed Care. Eu já fiz um vídeo de rotina capilar completa usando só os produtos da Weed Care. Muito tempo atrás aqui no canal, acho que já tem aí uns 4 anos, lá em 2019, 2020, não sei, quando eu tava fazendo vários vídeos de rotina capilar completa com a marca. Mas lá naquela época eu não tinha esse produto. Eu não sei se já tinha ou se foi lançado depois, mas enfim. O que eu sei é que eu estou com as expectativas altas, porque os outros produtos da Weed Care que eu já usei, que eu já testei, eu gostei muito. Os finalizadores deram muito certo no meu cabelo. Todos os outros produtos da linha eu gostei bastante, então eu tô criando uma expectativa com esse produto. Aqui diz que ele é pras curvaturas 4A, 4B e 4C. Olha só, é interessante pros cabelos tipo 4. Então ele é voltado pros cabelos crespos, aqui até fala, aqui atrás. É um finalizador para definição de cabelos crespos com proteção térmica e ação doadora de brilho. Indicado para a rotina de finalização dos fios com segurança da ativação dos crespos. Com óleo de linhaça, extrato de avelã e colágeno vegetal, preserva a camada cuticular do cabelo, aumenta a elasticidade e forma um filme. Evitando o ressecamento e contribuindo para o controle do fator encolhimento. Gente, quantas promessas, quantas coisas. Legal, estou curiosa. Aqui fala pra usar, normalmente no cabelo. Ah, olha só que interessante. Aqui no modo de uso, fala pra usar ele sozinho ou após a aplicação do óleo juba nos fios ainda molhados. Eu tenho esse óleo aqui e eu fiquei pensando em usar ele mesmo, antes. E eu nem tinha visto que a própria marca sugere assim. Mas eu não vou usar, porque eles também falam que pode usar o produto sozinho, né? A Gourmet sozinha. Então eu vou usar ela sozinha pra gente realmente ter uma noção do resultado que vai dar no cabelo. Vou umedecer aqui. Ai, gente, isso daqui é muito bom. Sério, esse spray. Isso daqui, no caso, é água, tá? A gente não tem nada aqui, não. Mas eu quero dizer, o spray, esse spray de jato contínuo, eu tô muito apaixonada por ele. Então pronto, umedeci aqui o cabelo. Gente, o coisa difícil foi abrir esse pump aqui. Então pra quem comprar o produto com dificuldade de abrir, eu vi algumas pessoas, tipo, eu tive que procurar vídeo no YouTube, tá? Gente, procurando, ensinando a abrir. Aí em alguns vídeos a pessoa fala pra você segurar firme essa parte aqui do meio, ó, essa travinha. E depois rodar essa parte de cá. Mas aí ainda assim eu não consegui, porque eu não conseguia segurar aqui firme direito, sabe? O negócio não tava funcionando. Aí eu fui e apertei. Eu vi um outro vídeo que a pessoa falava pra apertar bastante aqui, ó, essa parte de baixo. E rodar no sentido contrário essa parte de cima. E aí funcionou, o produto abriu, a válvula, né, o pump levantou. Então vamos lá, começar a aplicação. Ó. Gente, o produto é tipo um gelzinho mesmo, ó. Tipo uma gelatina. Nem tão líquida, nem tão firme, sabe? É uma textura assim bem... É tipo entre um gel líquido e uma gelatina. Ah, o cheiro é muito bom. Eu gosto muito do cheiro dos produtos da Ouid Care. Ah, eu queria ter penteado o cabelo primeiro. Desembarassado. Eu esqueci. Vou desembaraçar. Vou pegar mais um pouquinho. Vou picar aqui. Ó, eu não tô falando nada ainda, porque eu tô passando o produto e tô sentindo ele aqui no meu cabelo, sabe? Mas assim, de cara, a gente já vê que dá muito brilho. Muito brilho mesmo. E não me parece ser um produto muito pesado, sabe? Eu dei, peguei vários pumps aqui, até sentir que todo o meu cabelo recebeu o produto, sabe? Vou até aplicar mais água. Pra ajudar a não precisar ficar aplicando tanto produto assim. Quem diria, hein, gente? Eu que não gostava de usar muita água pra finalizar o cabelo. Agora eu taco água mesmo. Mas é que assim, se o produto for bom, quando você aplica muita água, parece que até ajuda, sabe? A potencializar o efeito do produto. E se você não aplica muita água, o produto, ele vai ficar meio opaco no cabelo, sabe? A gente precisa da água pros produtos performarem melhor no nosso cabelo. Isso se o produto for bom, né? É isso, eu tenho gostado bastante de usar muita água. Olha isso, gente. O cabelo parece que tá ficando bem definidinho. Ele dá uma desmaiada no cabelo, sabe? Esse produto. Interessante, interessante. Estou gostando. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que eu deveria... Eu tô com receio. Talvez eu tenha me arrependido e queira... Queria ter aplicado um óleo antes. Será que eu vou me arrepender? Agora eu tô na dúvida. Assim, eu não sei se eu passo óleo no restante aqui do cabelo. Ou se eu não uso pra gente realmente... Não, não vou usar. Já decidi, não vou usar, tá, gente? Eu mesma aqui, conversando comigo mesma. Mas não vou usar. Porque assim a gente consegue ver o resultado do produto sem nenhum outro ali. Melhor não usar mesmo. Eu fico imaginando os comentários de vocês. Não, Ana, eu uso o produto sozinho. Porque a gente quer ver o resultado dele. Não, Ana, não uso óleo. Porque eu não tenho óleo. E aí, eu quero ver o resultado só da goma. Não, Ana, usa sem o óleo. Eu tiver que comprar, eu quero comprar um só. Não vou comprar os dois de uma vez. Eu fico imaginando os comentários de vocês. Mas daí eu também fico imaginando o outro lado. Não, Ana, usa sim com óleo. Porque realmente esse tipo de produto performa melhor com óleo antes. Sério, gente, eu fico gravando e já imaginando vocês conversando comigo. Mas aí, na minha cabeça aqui, na minha imaginação, teve mais gente pedindo pra eu gravar sem o óleo. Então, por isso eu segui a finalização aqui sem o óleo, entendeu? Momento revelação. Eu estou revelando pra vocês que eu converso mentalmente com vocês enquanto eu gravo meus vídeos. Peguei aqui mais uma boa quantidade. E vamos aplicando. Ah, acho que eu peguei até demais. Deixa eu passar o restinho aqui. Gente, é muito legal o efeito assim que o cabelo fica, sabe? Me lembrou um pouco. Um pouco só, não me lembrou completamente. Eu acho que é diferente. Mas me lembrou um pouco a seiva modeladora da Soul Power. Mas a seiva, nunca tive o costume de usar ela sozinha. Eu gostava mais dela assim pra revitalizar. Ou no final da finalização eu aplicava ela. Vamos ver o que eu vou achar desse produto aqui sozinho. Também o que é diferente. A seiva, ela... A hora que a gente espalhava assim com água, a seiva da Soul Power, né? A hora que espalha assim com água, ela dava uma espuminha branca, né? Tipo, emulsificando. Esse produto aqui não faz isso. Não dá esse efeito de emulsificar, sabe? A finalização, eu tô fazendo a minha finalização de sempre. Desembaraçando com uma escova raquete. E aí faço uma fitagem com os dedos. E aí Essa parte aqui do topo da casa, Cabeça, vocês sabem, ela é mais porosa, né? Eu sempre dou uma massageada aqui no produto. Aqui eu poderia ter aplicado um óleo. Mas não vou aplicar. Já tô decidida. Tá? Já conversei aqui com vocês mentalmente, nos comentários imaginários. E já decidimos que não vamos usar o óleo hoje. Pois se vocês quiserem, eu posso gravar. Tipo, usando com o óleo também. Me contem aqui nos comentários, mas agora me contem de verdade. Aqui nessa parte, eu gosto de fazer a fitagem com a escova, ao invés de fazer com os dedos. Aí eu faço assim e dou uma chacoalhadinha e solto. Agora as mexinhas aqui da frente. Sobre a minha sensação, assim, tipo, da textura do produto. Ele não tem aquela coisa que o creme de pentear, assim, tem, de você sentir o óleo no cabelo. Não que ele deixe o cabelo seco. Aqui, olha só, o toque tá bem macio, bem hidratado. Mas ele não é um gel creme. Ele não é mais pro estilo de gel creme. Eu acho ele mais pro estilo de gel mesmo. Tô tentando explicar pra vocês. Pra vocês terem a noção, assim, da sensação mesmo do produto, sabe? Bastante água aqui. Peguei uns três pumps de produto. Vou espalhar aqui em toda essa mexona grande. Ah, esse produto, ele tem proteção térmica e filtro solar. Hoje em dia, a maioria dos produtos, né, já vem com isso. Aqui fala que uma outra forma de usar é no day after. E eu não sei como que vai ficar essa finalização, né? Não sei o que que eu vou achar e tudo mais. Mas eu acho que, assim, pelo que eu tô sentindo aqui do produto, eu acho que eu vou gostar muito dele pra usar no day after, sabe? Não sei, né? Nem vi o resultado. Pelo que eu tô sentindo aqui, entende? E é interessante que, assim, aqui no Brasil, a maioria dos finalizadores que a gente vê por aí, são no formato creme, né? Creme de pentear, tem essa textura de creme e tal. E eu tenho pesquisado muito, assim, o mercado de cabelo cacheado fora do Brasil. E é muito comum texturas diferentes de produtos, sabe? Tipo isso daqui, gomeje, gel, mousse. Enfim, essas texturas diferentes, sabe? Fora do Brasil é muito comum a gente ver muita coisa assim. Já aqui tem também, tem muito, mas o mais popular, o mais tradicional é o creme mesmo, né? Assim, a maioria das cacheadas tem o costume de usar creme de pentear ali pra finalizar. Por isso eu quero saber de vocês, qual tipo de produto vocês gostam de usar pra finalizar o cabelo? Vocês preferem creme de pentear, gelatina, gel, gomeje, mousse? Me contem aqui nos comentários. E me contem também, tipo, ah, eu prefiro creme porque eu só usei creme até hoje, nunca testei nada diferente. Vão me falando tudo aqui nos comentários que eu quero saber. Vou chacoalhando aqui a cabela. pra desgrudar os cachinhos. E olhem só, o cabelo tá assim, ó, muito brilhoso. Eu confesso que eu tô muito curiosa pra saber como vai ficar, se vai pesar. Tô com um certo receio, não sei se eu apliquei muito produto ou pouco, não sei. Mas é isso, né? Primeira vez que a gente usa é assim mesmo. O que eu já achei até então, eu acho que vai dar muita definição. Vamos ver se o cabelo não vai ficar com nenhum aspecto, assim, meio rígido. Mas é isso, gente. O cabelo tá assim, com muito brilho. Ficou bem assim, com volume bem baixinho. Vamos esperar secar. Vou deixar ele secar naturalmente. Agora são 3h48 da tarde. Eu vou... acho que eu vou deixar ele secar naturalmente aí até a noite. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Voltei, gente. Muitas horas se passaram. Agora já são 9h15. Meu cabelo já tá praticamente 100% seco. E vamos lá. Primeiro, algumas considerações aqui. Essa parte da frente aqui, ó. Tão vendo que tá meio... tipo, um pouco indefinido? Isso daqui é porque eu fico colocando o cabelo atrás da orelha. Tipo, eu fui fazendo as coisas, né? Colocando os meninos pra dormir, fazendo coisa assim da casa. E aí acabava que eu colocava o cabelo atrás da orelha. E aí comprometeu um pouco o resultado da finalização aqui na frente. Então, o que eu faria? Ó, geralmente quando isso acontece, eu só venho aqui com um pouquinho de água. E dou uma revitalizada. Mas ó, ó como tá o meu cabelo. Ele ficou muito com aquele efeito durinho, sabe? Só não tá tanto agora. Porque como eu falei com vocês, eu fiquei passando a mão no cabelo e tudo mais. E aí tirou um pouco desse efeito. Mas realmente, esse produto, ele dá esse efeito assim, molhado. Parecendo que o cabelo tá mais durinho. Mas uma coisa que me surpreendeu muito é que ele não deixa o cabelo rígido, assim. Fica com esse efeito durinho, mas não fica rígido mesmo, ressecado, sabe? Muito pelo contrário. O cabelo fica muito macio. Isso foi algo que me surpreendeu, sabe? Eu passo assim a mão e tá muito macio mesmo. Tá até parecendo que eu apliquei o óleo antes, mas eu não apliquei nada. Como vocês viram aí, né? Fiquei naquele dilema. Mas fica parecendo que aplicou, porque realmente ele deixa o cabelo macio. Achei muito legal a proposta. Aqui agora, o que eu tô com vontade de fazer? De dar uma soltada no cabelo, sabe? Porque, ó, como vocês podem ver, ficou muito definido. Reduziu bastante o volume. Então, pra quem gosta do cabelo mais definidinho, com menos volume, pode ser uma boa opção. Sobre a questão do fator encolhimento, eu não percebi tanta diferença assim. Porque, né, o meu cabelo encolhe e tudo mais, eu também não me incomodo com isso atualmente, né? Um tempo atrás eu ficava bem incomodada. Hoje em dia eu não me importo, porque eu uso esse corte mais curtinho mesmo. Mas não sei, gente. Eu não percebi muita diferença nessa questão do fator encolhimento, não. Achei que ele encolheu da mesma forma de sempre. Mas não sei, dependendo da curvatura, se for um cacho mais fechado, que encolha mais ainda, sei lá, um tipo 4C, 4B, não sei. Pode ser que dê algum efeito assim, mas pra mim eu não vi diferença, tá? Em relação ao encolhimento, encolheu do mesmo jeito. E, como eu falei, eu tô com essa vontade, assim, de dar uma leve bagunçada, sabe? Porque, olhem isso, gente. Como ficou definidinho. O cabelo já tá seco, tá vendo? Parece que tá molhado ainda. Vou mostrar atrás pra vocês. Eu imagino que o cabelo, desse jeito que tá aqui agora, me renda muito os day afters, sabe? Porque ele tá bem definidinho. Esse tipo de produto, geralmente, fixa bastante, né? Por ser nesse formato, assim, de gel gelatina. Geralmente, dá uma fixada nos cachos. Então, eu imagino que vai me render bons day afters. Mas, eu, particularmente, assim, acho que se eu for usar de novo, da próxima vez que eu for usar, eu vou aplicar menos produto pra ficar mais leve e não ficar tão grudadinho assim, sabe? Grudadinho que eu digo com pouco volume, né? Parecendo que tá até molhado. Porque o cabelo se desgruda facilmente, tá? Tá vendo, ó? Os cachos, se você for fazendo assim, ó, ele vai abrindo. Isso é uma coisa que eu preciso dizer também, porque, às vezes, esse tipo de produto, que tem essa textura mais de gel, quando a gente vai abrir, assim, os cachos, né? Eles podem ficar ressecados, meio rígidos. Esse daqui, muito pelo contrário. Gente, o cabelo tá muito macio. É muito interessante, assim, ao mesmo tempo que tá com esse efeito durinho, ele tá macio. Eu achei bem legal mesmo. Usaria de novo? Com certeza. Quero usar outras vezes. Testar, como eu falei com vocês, aplicar menos produto pra deixar um efeito mais leve. Ó, deixa eu dar uma soltada. Ah, agora sim. Uau, olha isso, gente. Olha o brilho. Gente, curti demais. Aí sim, gente, agora sim. Vocês perceberam a diferença com essa sacudida, essa chacoalhada aí, com os dedos e essa amassadinha aqui? A diferença que deu? Às vezes você faz aquela finalização e o cabelo parece que não ficou tão legal, ou tá muito sem graça, assim, né? E aí você vai ajeitando com as mãos. Quem aí já usou esse produto, ou usou algum outro produto parecido com esse, que tem uma textura parecida? O que achou? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber de vocês. E eu tô muito curiosa pra ver como vai ser o meu day after. Então amanhã eu vou gravar pra vocês, assim que eu acordar, como vai estar o meu cabelo, se vai durar, se os cachos vão permanecer. Já volto. Gente, como prometido, eu vim mostrar pra vocês o day after, junto com o Antônio, porque ele acordou e não quer sair do colo da mamãe, né amor? Mamãe, é meu grudinho, é meu grudinho. Mamãe, é... Gente, peraí, deixa eu ver se eu coloco o celular num tripé pra mostrar melhor pra vocês. Agora sim, né? Gente, ó, day after maravilhoso. Day after maravilhoso, que, ó, manteve a definição maravilhoso. As pontinhas aqui na frente estão um pouco mais indefinidas, mas como eu falei, eu acho que é pelo fato de eu ficar colocando o cabelo atrás da orelha, assim, sabe? Aqui, vou ficar fazendo isso aqui, ó. Que às vezes tá fazendo alguma coisa e coloca o cabelo aqui. Que assim, de resto, maravilhoso. O cabelo tá muito macio, leve, assim, não tá aquela coisa pesada. Eu não usei touca de cetim, nem fronha de cetim, tá? Nada. Dormi com a fronha de algodão normal aqui da Campo. Algumas mexinhas, assim, já perderam um pouco a definição, ó. Tá vendo? Essa parte aqui é um pouco mais bagunçadinha, mas assim, nada demais, sabe? E é isso, gente! Me contem aí o que vocês acharam, quem já testou esse produto. Me conta aqui nos comentários, vamos trocar ideias, trocar dicas. Me falem também qual tipo de cabelo de vocês. Me contem o que vocês acharam desse produto no meu cabelo, o que vocês fariam diferente. Se vocês aplicariam óleo antes, depois. Eu até pensei de aplicar um óleo aqui nessa hora de arrumar o cabelo, né? Que eu tava aqui amassando. Mas eu nem senti necessidade. Aqui, ó. Eu trouxe o óleo, peguei o óleo, deixei aqui, mas não apliquei. Porque eu realmente não vi necessidade de fazer isso. Me contem tudo aqui nos comentários. E me contem também quais as próximas finalizações que vocês querem ver. Eu testando no meu cabelo, produtos, técnicas, enfim. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!